Oi pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo da família Jéssica Souza é isso mesmo e hoje vamos mostrar o material escolar da Jéssica 2024 isso aí será que vocês vão gostar gente e a gente já comprou a gente é é eu sei que você tá com esses dois material aqui que é velho antigo para quê Porque esse eu vou usar no que vem e esse fonte não mas algumas coisas que estão dentro dele sim mostra o pessoal ó o que eu vou usar ó esse é meu estúdio tá bem bagunçado gente porque tá fazendo prova aí eu só aguardei tudo aí aqui ó o que eu vou reutilizar essas canetas essas canetas aqui ó que eu gosto muito delas e elas estão em bom estado ainda com novinha né que acho que ela começou a usar esse já no finalzinho desse ano e essa daqui também ó menos essa aqui eu perdi a tampa dela você comprou outro não é comprou não comprou vários canetas diferentes gente pessoal aí esse eu vou comprar eu vou usar também esse marca-texto que maravilhoso gente olha vocês não tem noção do tanto de estojo que a Jéssica tem que ela não usa mais tipo ela que todo ano ela comprou um estojo é acho que tem uns sete estojos com esse já e agora que que eu faço precisamos doar né Jéssica sim e gente é porque eu ia usar esse estojo esse ano só que problema foca aqui profissão olha o que você começou estourou uma caneta aqui dentro e ficou essa marca lá dentro saiu ó ficou essa marca aí tá feio tá bom então vamos lançar o estojo que você comprou esse ano bora cadê o estojo que eu comprei esse ano aqui tcharam praticamente igual né praticamente igual olha isso só muda cor só o formato que é diferente e a marca também não tem igual na verdade aqui ó ó esse daqui ó esse aqui ó esse aqui ó aqui tem as divisórias aqui outras divisórias e aqui é o opo no outro tinha um tipo um estojinho aqui eu não vou lançar muito o opo o opo não tem nada tá agora eu vou pegar o próximo aparelho escolar tá bom a gente esse caderno inteligente é porque é um caderno inteligente então só vou tirar essas folhas ó tirar essas folhas e colocar outras entendeu gente ó foca aqui em mim é eu acho as folhas de caderno inteligente muito muito caro e é mesmo e tipo assim eu não sei se se compensa ter um caderno inteligente com gente se é melhor comprar um caderno inteligente ou um caderno normal porque vou falar o porquê que é mas quanto comprar isso porque a folha de tamanho gente vem sem é 79 reais beleza se você for comprar um caderno para cada matéria bem bem um adesivo bem estruturalizado errou sei lá estruturado isso bem estruturado vai dar muito mais de 79 reais gente muito mais e esse daqui pesa menos gente e as divisórias ó quatro divisórias 80 reais também só que a gente não comprou as divisórias porque meu caderno já tem divisória aí quando eu comprei ele já veio o compro e folha também então vamos lá ah mas materiais novos ela comprou essa caneta você não tem essa caneta não? não comprei não é caneta mas é lápis errou ah esse lápis aqui você tinha do ano passado? não é o que tava ali que tava na cauda verde pois é do ano passado é que eu não usei gente isso aqui é do ano passado mas tá novo também eu não nem toquei nem tocou tá tanta coisa que ela nem toca parece bem legal esse lápis hein ele é estético de folha preta e ele é macio e tem essa pasta gente que ela é cheia de brilho olha olha tá focando nas cheia de brilho pasta de folha normal gente qual é a próxima? o próximo é eu tenho caderno inteligente mas adivinha também comprei caderno porque eu não queria comprar divisória porque como minha mãe disse não tava o olho da cara ai eu fui e comprei um caderno separado pra matemática e redação é cada um tipo cada um foi vinte e seis reais aí divisória pra divisória e tava oitenta reais eu não sei se a gente fez uma boa coisa não mas tá tudo certo ok ó gente esse aqui vai ser o de matemática que ele é não de redação rosa ai rosa porque rosa e preto porque ela só podia escolher cores preto rosa e branco e algumas coisas e algumas coisas mas é isso tá aqui temos aqui minha lapiseira o que vem já com grafite mas eu comprei mais dois grafites pra poder né lapiseira gente que eu não uso mais lápis eu uso só lapiseira agora agora meu deus tem tem pouquinha coisa graças a deus gente aleluia olha vamos mostrar pra vocês temos essa caneta de pompom é linda ou não é mãe? é linda gente mas aqui tem pouca coisa porque vocês viram né no vídeo anterior tem aí que eu mostro a gaveta com um monte de coisa que ela não usou no ano passado a gaveta lotada pode procurar aí que vocês vão ver gente sabe quanto que foi essa caneta? quanto? 37 reais isso porque eu não vi o preço gente porque se eu tivesse visto eu não tinha deixado ela trazer essa caneta é bem pesada mas é bonita mostra o resto tá essa daqui tem o pompom e tudo mais cola essencial muito essencial muito bom maravilhoso essas canetas gente acho que eu amo de paixão pra escrever e eu comprei você viu que nesse meio estojo aqui ó eu tenho um kit delas olha e a maioria e a maioria ainda tá funcionando só que a que tá com menos tinta é a rosa e as pretas aí foi e eu comprei só pra repor né só pra reposição também temos esse lápis gente aqui tem aquela sobrando dinheiro e eu já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? aí eu peguei sobrando dinheiro aí eu peguei esse lápis gente as canetas dessa marca que eu amo gente eu fiquei bastante chateada porque eu peguei uma caneta dessa preta só que ela não vai na sua foto mas você pagou? não sei não sabe porque ninguém sabe nem chutar a noiva então vamos lá é gente essa caneta é maravilhosa gente isso aqui eu não sei sinceramente o que é isso aqui? é uma fita corretiva é um corretivo em fita ah é corretivo em fita é um macarrão olha aí você gira gira ó e aparece a ponta e agora como é que eu mostrei pro pessoal como é que faz? você gira aparece você gira e fecha pessoal vocês preferem é é você quer o que nem? é corretivo em fita corretivo em fita ou corretivo normal? aqueles que passam assim? na verdade tem três tem o que passa tem esse e tem um em caneta que é esse daqui vou comprar também em caneta não esse aqui é de caneta esse é um em caneta que ele é líquido mas ele é em caneta aham assim ai sai tem essa borrachinha aqui de morango de picolé tem cheirinho gente é muito bom deixa eu abrir muito bom não aqui gente tem esses marcatextos que eu gosto muito dessa desse marcatexto eu comprei lilás rosa amarelo tradicional e verde e verde e verde qual é a cor preferida de vocês pessoal? dessas três cores aqui? praticamente a de as camas três ou quatro? ah é quatro errou e gente essa caneta aqui que eu tava querendo muito que é essa caneta preta que ela tem uma ponta muito fininha muito fininha gente é zero quatro maravilhosa pra escrever e a professora tem eu comprei pra ela onde ela comprava ela descobriu da vizinha dela e ela sabe que eu nunca mais ia achar isso e a vizinha da professora vende material escolar entendi ela é papelaria papelaria foca é papelaria gente e tem essa borracha tradicional também agora vamos para o resto caneta não peraí gente olha só o valor dessa caneta foca aí tem atenção o que é isso meu filho? calma gente setenta reais no kit que vem quantas canetas? um dois três quatro cinco sete oito nove dez doze doze canetas por setenta reais mas eu acho que elas são bem boas sim elas são maravilhosas eu já tive delas e o bom gente é que se você não quiser colocar o estoj não precisa porque ela já é um estojinho ó você abre e fecha eu acho que não precisa colocar o estojinho porque a gente economiza o lugar de colocar o estojinho mas cabe mas cabe? o meu cabe gente e a pergunta que não sei calar ela acabou vocês acham que a Jéssica trocou outra mochila? porque ela tem não sei quantas mochilas o outro ano ela troca de mochila vamos ver se esse ano ela trocou também né? quebrei minha cara vem só cinquenta folhas cinquenta reais olha gente olha cinquenta folhas cinquenta folhas com o caderno inteligente cinquenta reais um caderno dá para duas matérias isso aí um caderno quantas folhas vem essa aqui? vem só oitenta folhas oitenta folhas vinte e seis reais vinte e seis reais vinte e seis reais vinte e seis reais quarenta reais vinte e seis mais vinte e seis é quarenta? não vinte e seis mais vinte e seis não dá cinquenta e um dá cinquenta e um ai eu sou horrível na matemática rápida gente errou ai eu sou horrível na matemática rápida gente cinquenta e dois e agora gente tem essa lancheirinha gente ela comprou lancheira não sei da tua dica e é porque ela comprou ela compra muito mais lanche lá na escola do que leva é gente mas tá escrito chega no meu ouvido e fala a comida tá pronta tá como é que é a mensagem? chega no meu ouvido e fala a comida tá pronta ai gente tem essa divisória né tem essa primeira divisória se você abre tem outra divisória que já vem com a colher o garfo e a faca né mãe? é muito bom e outra? é bem outra dá para colocar frutas pãozinho só não dá para colocar o suco né dá para colocar aqui ó vou colocar o suco embaixo pãozinho aqui uma frutinha aqui é perfeita então não dá para colocar fruta acabou aí? acabou gente agora a pergunta fica calado já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? meu Deus você já falou na cabeça tem sim mas já foi no meu ouvido comprou outra mochila Jessica outra mochila 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 da mesma marca desse ano né mãe? é desse ano mas por que que você escolheu essa agora? porque é coleção nova e é mais bonita que a minha porque tem esse trenzinho aqui de diferente é só isso não é só isso a marca que eu a coleção que eu tenho ela ou é toda rosa ou é toda preta ou é toda de uma cor essa daqui tem cor diferente e a minha não tem esse espacinho aqui ó para colocar a garrafa ah é? não tem isso prejudica muito porque eu tenho que ficar com garrafa nova pessoal mas a dela está novinha ainda e eu acho com certeza a gente vai procurar pessoas que estiver precisando de material escolar é para a gente poder fazer edulação porque é a Jessica tipo assim tem muito material escolar que ela não usa mais muito muito mesmo que ela nem usa e tipo eu fiz um vídeo mostrando para vocês tudo que sobrou dela que ela nem tocou no ano passado inclusive a mochila dela está boa em perfeitas condições ela só escolheu essa porque ela queria uma cor diferente e que vem isso aqui para colocar a garrafa né Tânia é isso aí gente então foi esse meu material escolar 2024 tchau pessoal tchau espero que tenha gostado hein